Fala meus amigos, beleza? Aqui é ouvindo a galera da explosão do game, cara, e eu tô muito feliz, vocês percebem da minha cara? Mano, eu não tô acreditando, tô muito feliz, brother. Porra, tá acontecendo umas paradas comigo assim, e às vezes eu, sei lá, cara, eu fico, brother, é sonho, é o quê? Mano, eu assim, cara, juro pra vocês que eu sou o que eu sou, todo mundo me conhece como Vinas, às vezes eu sou meio rabugento, xingo um pouco, mas cara, eu sou transparente, eu sou isso aqui que vocês estão vendo, tanto nas lives. Fala a boca, Yoshi! Yoshi latindo, cara. Eu sou isso aqui, entendeu, pessoal? Galera, vocês não tem noção do que me aconteceu, cara, cara, vocês não vão acreditar, eu ganhei, eu ganhei isso mesmo, eu ganhei, eu ganhei uma televisão de 50 polegadas da Samsung 4K, vocês não tem ideia disso. Brother, eu ia comprar essa televisão, já tava quase certo pra comprar, é um cliente meu, ele não pediu pra se identificar, ele não quer que eu fale o nome dele, tá? Ele não quer, eu falei, não, cara, eu vou te divulgar e tal, ele não quer, é um cliente meu, já comprou videogames comigo, já comprou dois videogames comigo, e o cara simplesmente vai pra minha cara, e falou, mano, te acompanho no canal, não gosto de aparecer muito, deixo sempre os likes lá, sempre tô... Ele comentou uma vez ou outra no vídeo, no vídeo meu, não vou falar quem é, pessoal, que ele pediu, porra, é sigilo, ele não quer, ele é muito reservado, sabe? Cara, mano, é sensacional, eu tô sem palavras, cara, ela tá aqui, a TV, quando eu vou fazer, eu vou colocá-la aqui na parede, porque, tipo assim, a minha TV, a minha outra TV, ela ficava aqui, embaixo ali do Nintendão, tá vendo? Nintendo Switch ali, ela ficava ali, só que ela queimou, cara, e aqui eu preciso de duas televisões aqui no QG, né? E ele sabe da minha história, sabe o que eu tô fazendo? Tô querendo fazer uma lan house, né, tudo mais, que eu tô naquela luta diária, eu falei, porra, mano, eu vou conseguir, eu tô atrás de uma televisão 4K, porque, porra, às vezes minha mulher briga, ela quer ficar vendo série, eu quero jogar, e, porra, o Play 5 só funciona numa TV melhor, né, quer dizer, funciona na outra TV também, mas aí, porra, não tem graça, né, jogar, mano, porra, uma Ferrari pra tu não tirar da garagem é fogo, né, mano? Mano, eu sei que o cara, sei lá, cara, o cara falou, mano, faz o seguinte, eu vou te dar essa parada, ele tem condição financeira, entendeu? É, já comprou o Play 4 comigo, depois pegou um Play 4, outro pro outro, Play 4, um Play 4 Pro, é, e, pegou também já PS3, ele gosta também de games pra caramba, curte muito, e, bro, já me vendeu também coisa dele, com preço de porra bacana, top que deu pra me revender, já quebrou meu galho nisso, e o cara gosta de mim, a gente troca uma ideia, a gente bate um papo, É o que eu falo, cara, eu sou sempre eu mesmo, eu puxo o saco dele, porque talvez ele seja um dos primeiros, um dos melhores clientes que eu tenha, né, não, não puxo, eu trato ele igual o cara que compra um joguinho de 30 reais comigo, o tratamento é igual, só que o cara gosta de mim, mano, o cara, mano, sei lá, vou pra tua cara, ele até falou, mano, vou pra tua cara, minha mulher, às vezes, porra, fica vendo, cara, tu gosta de ver esse cara, fica lá no YouTube lá, e, sabe por quê, galera, porque eu, mano, eu não tenho nem tanto escrito assim, mano, e já tá me acontecendo isso, cara, Cara, eu tô... Cara, eu tô feliz pra caralho, mano, tô feliz pra caralho, que ele me deu uma TV dessa quanto é aí, põe aí no comentário aí, quanto vocês acham que custa uma TV 4K de 50 polegadas da Samsung? Eu não tô acreditando, mano, eu vou colocar aqui, galera, eu vou ligar ela, vou testar, vou jogar, e, brother, já mete o like aí nesse vídeo, já se inscreve no nosso canal, porra, ajuda muito, E, vambora, vamo montá-la aqui, vou arrumar aqui o setup, tá vendo, tá meio bagunçado, eu vou colocá-la ali, vou filmar tudo, vou fazer tudo, o vídeo vai dar o que falar, tamo junto aí, vambora Galera, mudei tudo aqui, cara, mano, olha o tamanho dessa bicha aqui, cara, cara, olha isso, olha o Series S ali, eu não botei o Play 5 nela, tá, mas tá lindo, o Series S tá lindo nela Mano, olha isso aqui, ó, olha isso aqui, galera, eu tô apertado aqui, cara, realmente agora eu necessito mais do que nunca Eu tentei prender ela na parede, brother, mas não tem não, mano, não tem, ela tem que comprar o... Eu tenho que comprar um negócio ali de trás pra prender o suporte, cara, eu até tenho um aqui, mas não serve pra ela, entendeu, que era da outra TV que queimou É... Pô, mano, olha o tamanho da bicha Cara, na moral, eu tô muito feliz, cara, tô muito feliz Pô, galera, mano, papo reto, cara, papo reto, tô muito feliz, cara, não tem nem... Acho que não tem nem palavras, brother, pra... pra descrever aqui o que eu tô sentindo Mano, eu sou um cara normal, brother, eu sou um cara comum, entendeu, não tem nada demais, nada de tão especial assim Sou um cara normal, amo minha família, adoro meus amigos, adoro conversar sobre games E, cara, quando você vê uma pessoa, assim, sabe, acreditar em você no seu trabalho, não me pediu nada em troca Sem nem o que falar, eu tô... cara, eu tô... tô aqui pensando, assim Mano, depois que eu comecei a... a fazer um conteúdo diferenciado no YouTube Mas não é pra poder chamar mais inscritos, chamar mais gente É claro que isso acaba acarretando as pessoas vindas Eu não tenho nem tanto número assim, às vezes eu faço live e fica cinco, quatro pessoas me assistindo, brother Entendeu? Eu não tenho nem tanta gente assim Mas eu tenho aquelas pessoas que realmente confiam em mim, entendeu? E... ele... ele viu aquele vídeo, sabe o que acontece? Ele me falou Ele falou, cara, eu vi aquele vídeo que tu fez É... postando... postando que ganhou um tripézinho do teu amigo e um Play 2 Cara, aquele vídeo mexeu comigo... é... mexeu totalmente comigo Eu fiquei, assim, impressionado com a tua... a tua simplicidade E eu já sabia, já conhecia você porque eu sempre comprei videogame contigo Já comprei... já comprou três videogame comigo É... e ele... e ele falou assim Porra, mano... eu decidi fazer isso Porque eu tinha uma TVzinha a mais lá Né? E... não tava me fazendo falta Né? Porque acho que o... não sei, é um negócio de família lá dele O filho acho que saiu de casa, foi morar fora do país E aí... ele fez isso comigo, cara Me deu essa TVzinha de 50 polegadas aqui, cara Me deu... toma... presente... tu merece Você é... simples, continue assim Aí você vê que o mundo não tá perdido, meu parceiro Tem pessoas que não acreditam em você Você que tá aí na sua casa Pensando em... em... criar um conteúdo bacana Não desiste, mano Não desista Não desista Vá realmente até o final Porque... Mano... depois dessa É... tipo... vai ter sempre alguém Vai ter sempre alguém acreditando no que você faz Sempre alguém Essa pessoa pode não aparecer, pode não... Vai ter sempre alguém Mano... e é isso Tá aqui, ó TV aqui, eu tava precisando A outra foi pra lá, ó Tá vendo A outra foi pra lá Eu tava precisando da TV, né 4K pra poder botar o Play 5, né E jogar o Play 5, né Nela Até porque lá embaixo É... Às vezes a mulher quer ver as coisas e tal Eu tava pensando já em comprar uma TV 4K E... comentei assim por alta, né É... pra você ter ideia, cara Pra você ter ideia como o cara é tão reservado Ele falou, mano É... eu até falei com a minha mulher Minha mulher ficou meio assim que ela fica vendo e assistindo os vídeos Mas eu odeio, brother Eu odeio Deio e... Espero que você fique muito feliz com essa TV Entendeu? É isso aí, galera Eu tô sem acreditar ainda Eu queria estar ali tudo aqui Na empolgação Demorei um pouquinho Mas obrigado aí, tá Né... não só ele Claro que... Fez e fez essa... Essa proeza de... Dar uma televisão, bro Dar uma televisão Acho que a TV dessa aqui é 3 mil reais, cara 4K 50 polegadas da Samsung E tá aí A TV Muito obrigado Muito obrigado mesmo A todos vocês também que me acompanham Porque também se não fosse vocês também Né... Muito obrigado, galera Eu tava, sabe, assim Quando você acha que Meio desanimado Meio triste Sabe, as coisas vão Dão esse... Esse pump aí, cara Impressionante Tô muito feliz, cara Olha, meus amigos Um grande abraço, tá E... Já deixa esse like aí É claro, se inscreva no canal Se você não me conhece E... Vamos que vamos Um grande abraço E fui!